Existe na vida real? Como assim? Eu não entendi. O seu personagem é uma garota? Não. Existe na vida real? Sim. O seu personagem faz vídeos sobre games? Sim. O seu personagem joga Minecraft? Está relacionado com o esqueleto? Eu tenho um problema ósseo. É isso que ele está querendo perguntar? Não, né? Não, tá? É um experto em artes marciais? Não. Criou o universo? O personagem criou o universo? Não, não. O seu personagem já lançou livro? Não. O seu personagem faleceu na década de 60? Não. Ué? O seu personagem possui barba? Não. O seu personagem está ligado aos elfos? Não. Ele joga Roblox? Não. Faz parte de Tales of Demons and the Gods? Não. O que é isso? Faz vídeo de GTA V? Sim. Possui cabelos longos? Não. Sim. Topete? Sim. Gosta de simulador de corrida? Sim. Faz parte de Brakeman? Não. Não sei nem o que é isso, cara. Tem apelido de mito? Ah, meu Deus do céu. Tem ou não, galera? Vocês já me chamaram algumas vezes disso, mas não sempre, né? Não, né? Não, não. Não. Quer ver? Seu personagem tem apelido de sacudo daqui a pouco? É... O teu personagem faz parte de Samurai Warriors? Não. O seu personagem virou um meme? É, virou, né? Faz vídeo de terror? Não. O seu personagem atuou em Titanic? Não. Ó, estão achando que eu sou Leonardo DiCaprio. Fala dele! O seu personagem tem um apelido relacionado a animais? Ah, não, velho. Esse cara vai descobrir, cara. gênio desgraçado. Sim. O seu personagem faz parte de Counter-Strike? Ah, sim. Ah, não, 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 não. Não é possível. Não é possível isso, cara. Que que é isso, cara? Meu Deus. Esse cara tá... Nossa. Isso é macumba. Isso é feitiço. Isso não é bom. Isso é bruxaria. E eu tô fora. Lindino, Akinator, God. Ué, já postaram? Cara, como vocês são rápidos? Já postaram? Meu amigo, cara. Como que ele fez isso, cara? Pra responder por ela? Não, como eu gostaria, né? Eu conheço, pode fazer. Conhece, sim. Vou te dar um banho, você vai ver. Olha, eu sou o Akinator. Eu vou adivinhar quem é. Tá, como é que entra no jogo? Aqui, jogar, né? É jogar, vai. Vou fazer como se eu fosse ela, vai. Que porra é essa, véi? O seu personagem é mulher? Sim. Ele ficou famoso fazendo vídeo? Não, foi pelo judô. Foi pelo judô, não foi não, galera? Ou foi fazendo vídeo? Foi pelo judô, né? Não, né? Foi pelo vídeo mesmo? Sim, sim. No vídeo ela estourou mais que o judô, entendi. Ele tem um canal de jogos? Sim. Que é a Twitch, né? E o YouTube. Tem o cabelos verde? Não. Não. Seu personagem é um jogo de fliperama? Não. É sorridente? Pra caramba. Faz parte da LOD? Ah, cara. Tem alguém assistindo, cara. Tem alguém assistindo, cara. Não é possível, cara. Não. Não faz parte da LOD. Não que eu não quisesse. Ah, cara. Ah, cara. O seu personagem é adulto? É, mas é do tamanho de uma criança de 4 anos. É ruiva? Não. É um vocaloide? Eu não sei o que que é. Fez parte de Free Fire? Não. Joga pub? Não. Já fez série de Minecraft? Que porra é essa, véi? Sim. Tem cabelo rosa? Opa. Não, mas eu amo quem tem o cabelo rosa. Não. O personagem tem um gato? Putz. Ela tem gato? Não lembro se tem gato. Não, né? Não tem, né? Nunca falou nada de gato. Joga Roblox? Não. Faz parte do Fit Dance? Não. O seu personagem é casado com uma pessoa pública? Não. Ou é? Tem cabelo loiro? Não. O seu personagem está ligado à cor rosa? Ai, meu Deus do céu. Tá, né? Ah, cara. Tem alguém assistindo isso daqui, cara? Tem alguém assistindo? Ah, se o personagem está ligado à cor rosa? Não, né? Não. Não. O seu personagem é menina? Sim. O seu personagem é paulista? Sim. Nasceu em... Sim. É paulista. O seu personagem foi estuprado? Não, mas... Não, mas... Tá. Vou passar isso aqui logo, né? O seu personagem já cantou? Não, né? Não. 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 Errou por dois. Cara, quem tem que fazer isso aqui é ela mesma, entendeu? É ela mesma que tem que fazer, senão não dá. Tu respondeu errado pra caramba. Claro que não, pô. Eu achei ela. Teve gente que achou ela? Aqui deu certo. Tenta do Liminha. Você é uma mula mesmo, hein, pô. FNX. Acabei de achar ela aqui. Vocês estão mentindo, pô. Faz da Ariana Grande. Faz da Ariana Grande. FNX, FNX. Faz o do BT. TS, Galgal. Galgal vai julgar? Peraí que eu já vou lá. Por que que não tá descendo minhas mensagens, né? Eu tenho que ficar apertando pra descer. Faz o da tua irmã. Eu não. Sai fora. Vou fazer, ó. Eu vou fazer... Deixa eu fazer mais um. Deixa eu fazer do Liminha, vai. Akinator do Liminha. Deixa eu ver se vai, bom. Saideira, hein. Akinator do Liminha. Mas eu não sei se eu conheço muito o Liminha. O bastante. O FNX eu não conheço muito. Deixa eu ver. Faz do FNX, galera. FNX, vai. O seu personagem mora no Brasil? Forget. Forget. O seu personagem é famoso por causa do jogo? Forget. Joga Control Strike? Ah, cara. Tem gente olhando. Tem cabelo pintado? Não. O personagem é uma estátua? Não. Joga. O personagem tem um mestre? Tem o Fallen, né? Tem um mestre sim ou não, galera? Tem o Fallen, né? Não. Então tá bom. E tá relacionado ao animal? Apesar de ser uma mula, não. Cara, tem alguém assistindo e fazendo tudo isso. De certeza que tem alguém assistindo. Acho que no momento que você entra no site, alguém já tá vendo. Eles acharam que eu ia falar do Gaules e erraram. A gente trollou o cara que tá fazendo aí, ó. Você que tentou jogar o Gaules aí, ó. Você mamou. Porque era pra fazer o FNX. Você errou. O FNX é Fênix? Ah, o FNX é Fênix, cara. Pode crer, ó. Tinha relacionado com o animal, sim. Deixa eu fazer de novo, então. Putz, tinha mesmo, cara. O FNX é um pássaro, né? Uma gaivota. Puta merda. Ó, o seu personagem é do Brasil? Sim. É uma mulher? Não. Ele é famoso por causa de jogo? Sim. Sim. Contra a Strike? Sim. O Strong, eu amo a Bong e Bom de Bom? Ele não tem cultura nenhuma, nem deve saber. Não. Tem o cabelo pintado? Não. Ele usa álcool durante os jogos? Não. O que eu errei agora, galera? Eu não errei nada agora. Eu sei o que tá acontecendo. Os algarismos romanos do site, eles ficam fazendo umas contas com as coisas que eu acesso no meu computador, eu acho. Clica em não. Continuar? Sim. Seu personagem possui carro? Ô! O seu personagem faz fart de Free Fire? Não. Forget. Seu personagem joga team? Não. Nem a pau. Só joga CS. O seu personagem trabalha só no YouTube? Não. Ó, o Aladdin tá fritando pra achar. Ó, o Aladdin tá fritando pra achar. O seu personagem atingirar. O seu personagem atinge a velocidade da luz? O seu personagem atinge a velocidade da luz? Só quando se fala de mulher, né? Mas fora isso, não. 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 De mulher e sai correndo. O seu personagem atira bem? Pra caramba, bicho. Nossa. O seu personagem faz vídeo de coisa? Não. O seu personagem tem muita tatuagem? Pra caramba. Ah, não, galera. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não posso aceitar isso, galera. Eu não posso aceitar isso. Gara, alguém é programador? Quem é programador? Fala eu aí. Ô, explica qual que é a razão desse jogo? Como que eles conseguem fazer isso? É o algoritmo mesmo? Ai, meu Deus, cara. Cara, o que a gente errou na IA? Pera aí, vamos lá. O que a gente errou na IA que não conseguiu? Ó, seu personagem tem um canal de jogos? Sim. É uma garota? É. O seu personagem está sempre acompanhado por um cachorro? Não. Não. O seu personagem é um telepata? O que é telepata, galera? Que você, que... O que é telepata, galera? Alguém fala se é... Não. Quem lhe mente? Tá, não, ela não é telepata. O seu personagem mudou-se para outro país? Ah, velho. Vai se ferrar, cara. Tem alguém gosteando. É goste, cara. É goste. Certeza, galera. Isso é goste, cara. Isso é goste. Aqui pra você é goste. Cara, é goste. Certeza, cara. O seu personagem usa máscara de esqueleto? Não, né? Sim ou não? Ah, velho. Não, não, não. Como que ele faz isso, cara? Cara, como pode, cara? Deixa eu ver se é do Liminha. Cara, eu tô com medo de estar sendo hackeado aqui. De estarem pegando tudo minhas coisas. O seu personagem é uma garota? Não, Liminha. Ó, Liminha God. O seu personagem está relacionado a futebol? Não. O seu personagem tem mais... Não. O seu personagem... Não. Free Fire também não. Faz lives na Twitch? Sim. É do gênero masculino? Sim. Sim. Não. Atira bem? Sim. Pra caramba. Não. Tem tatuagem. É descendente de japoneses? Ah, velho. Não é possível, cara. O seu personagem foi criado por uma tribo? Ah, cara. Não, 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 não. Isso aí é demais, galera. Ah, não, 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 não. Isso aqui é um perigo, galera. Não entre nesse site, galera. Com certeza, eu estou sendo hackeado nesse momento. Peço até pro Lucão, se ele estiver aí, muda a senha de tudo. Muda a senha de tudo, Lucão. Ah, cara, não é possível, cara. Eu acho que eu estou falando e o cara está dando gosto. Ó, eu vou pensar em alguém e eu não vou falar, beleza? Eu só vou fazer, não vou falar. Vai ficar aqui no meu pensamento. O cara me ouve e começa a mandar as perguntas. Alguma coisa assim, não é possível, cara. Ó, eu não vou falar quem que é. Se no final acertar, eu falo que acertou. Pera aí. Deixa eu pensar primeiro no que eu vou fazer. Pera aí. Deixa eu ver o que eu vou pensar que eu vou fazer. Pera aí. É... Tá, pensei. Vamos ver se a gente consegue. É uma garota? Não. O seu personagem mora com os amigos? Não. Quero ver se vai saber agora. O seu personagem faz parte do Contra o Striker? Mais ou menos. O seu personagem joga contra o Striker? Joga. Ele tem namorada? Tem. O seu personagem luta com o robô? Não. Jogou no Vasco? Não. Senão eu estava falido, né? Eu moro em outro país? Não. Já tentou suicídio? Até onde eu sei? Não. É de Ratenboom? Não. 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 Nada a ver. Olha lá. Tá vendo como que ele já não tá sabendo? Porque eu não falei, ó. Não rolou o Ghost. Está relacionado com o Fantasma? Não. Não é o tio Spock. Ele tem a cabeça grande? Não. O Gal já foi. Olha lá. Tá achando que é o Gal. Não. Olha lá. Olha lá o Ghost. Tá achando que é o Gal. Aqui pra você, Ghost. Não é o Gal não, cara. Ah, mas se ferrar. Possui barba? Sim. Para outro país? Não. Não. Vale da mais ser? Não. Não. Sim. Tudo começa aqui, ó. No Control Striker, né? Foi criado por tribo? Não. Não. Faz. Faz. Ah, meu Deus, cara. Sim. Faz. Não. Sim. Ele é um pouco bipolar, sim. Tem. Tem. Até que tem. Ah. 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 Como ele faz isso, cara? E que tem?